Servos, ninguém jamais cumpriu toda a justiça, ninguém jamais realizou ato absolutamente justo. Por isso, examina-te constantemente e observa por onde caminhas, onde o mal ou a verdade em teu peito se aninha. Nada faças por desmerecer, tudo bem que em ti já se fez, tudo que através de ti pôde acontecer. Sabendo que ninguém é absolutamente justo, que por trás de atos justos, intenções não confessadas pode haver, purifica a tua intenção. Trabalha primeiramente as tuas moradas, o teu coração. E a verdade em ti e contigo haverá de permanecer. Muito obrigado. Até amanhã, 27 de março, no programa Um Minuto com Você.